Ih, essa é boa! Ih, ó! É bom, velho! Que barulho, velho! É bom, velho! Que barulho, velho! Olha o gordo, já tem o gordo! É bom, velho! Olha a gordo, a beleza gordo! É ali, velho! Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gordinho 13. Olha, o canal que era pra ter feito vídeo ontem, né, cara? Aí, ó, não tem nem internet, cara. Agora que cantou a internet, cara! E eu vou com essa configuração, que essa tela permite essa configuração. Ô, cara, aí tá bugadão, hein? Ô, galera! Me desculpa, galera! Ah, bichão! Puts! Vamos lá, vamos lá! É, pessoal, vocês viram que eu acertei o nome do Francisco? Do Portuga? É, cara, eu acertei! Aí ele postou lá, porra, o gordinho é vidente! Acertou o meu nome, eu falei, que bicho mentiroso! Eu falei, quer ver como você pega o bichão na mentira? Aí eu fui lá, né, no canal dele, no Farm, a quinta preguiçosa! Meu Deus do céu! Eu falei, quer ver, ó? Aí tá lá, cara, o cara chama Francisco mesmo! Porra, legal, ô, ô, Francisco! Estamos juntos! Ah, bichão! Já comecei a fazer besteira, né? Estamos juntos, carinha! Da hora, bichão! Obrigado aí pela sua visualização e pela sua atenção aí, ter falado o seu nome! Ô, meu Deus! É, ah lá, errei, errei! Ô, caramba! Vamos ver, vamos ver, pessoal! Eu tô tão, sabe, tão desligado de jogo desde ontem aí, cara! Desde ontem que tá problema, viu? Vamos ver se eu consigo fazer esse jump, esse perfect jump! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aí, perfect jump, cara! Você não pega o gordo, ó! Você não consegue! Você não é páreo para ele! É para o gordinho, 13! Ô, cara, acho que rolou, hein? Hã, 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 hã! É isso aí! Aí é sucesso da night! Oh, meu Deus do céu! A lenda 20, pessoal! Ô, galera, obrigado aí, cara, pelo sucesso aí das visualizações do último vídeo, né? Isso daí é muito bacana, né? Até a Eliana me ligou aqui! Você vai vir aqui, Gordinho, eu dou famosos da internet! Aí vocês vão me ver lá na TV! Olha quanta besteira! Galera, vamos lá! Eu queria só dar um toque aqui sobre essa oferta, tá? A gente tava trocando uma ideia, tava trocando ideia com os camaradinhos aí referente a ofertas deste tipo! Vamos lá! Pra mim, não compensa! Por que não compensa? Por quê? Tá vendo? R$17,75 centavos! Ou seja, pra dinheiro, né? R$250 mil você consegue no jogo, cara! Agora, 2.500 gemas, na verdade, não precisa de tanta gema, tá? Hoje em dia, pelo menos eu, tô falando de mim, eu utilizo gemas apenas pra poder comprar tickets no jogo, né, cara? Pra poder ganhar os baúzinhos lá! Agora, esse carro eu já tenho, né? Este baú lendário, pra mim, não é muito importante! Por que que não é muito importante, gordinho? Porque com aquele recurso do ferro velho, ou do scrap, se você estiver jogando em English Language... Ou seja, você consegue transportar a peça de um, sei lá, de um carro pro outro, né? Então, acabou meio que fritando um pouquinho a importância desses baús lendários! Mas, enfim... Eu, gordinho 13, não compraria, cara! Por quê? O carro eu já possuo, né? O baú eu consigo transferir e o dinheiro eu consigo no jogo, né, cara? Agora, vamos ao que interessa? 110, caramba, eu tô cada vez mais longe, hein? Quinto lugar, tô subindo, tá subindo, tá? Tá bom, tá subindo, quem tá subindo sou eu, ó! Quem tá subindo sou eu não, quem tá subindo é o Rafa aí, ó! Sucesso! Rafael SC, youtuber, moleque tá jogando demais, cara! Ele não tá nem mais falando no grupo lá, a galera falou, cadê o Rafinha? Já era, o moleque se internou pra jogar, Rio Climbi... Ixi, cara, aqui... Olha lá, vamos manter assim? Eu tô em terceiro aqui, eu acho, mas vamos deixar assim, pra finalizar o vídeo, ó! Com o Lenda 20 e o Gordinho em primeiro lugar entre os amigos que nós sabemos qual que é a verdade, né, pessoal? Jovens, amanhã é dia das mães, tá, cara? Eu não vou gravar vídeo, né? Que amanhã é dia de passar o dia com a Bia Mamãe, ou seja, passem o dia com a mamãe de vocês, né, cara? Cumprimenta a sua mãe, dá o feliz dia das mães, né? Mostra pra ela que você lembrou, isso é bacana, cara! Eu falo brincando assim, mas isso é importante. Bom, vamos lá, pra não estender muito, porque também nem é digno de extensão, Eu vou pedir duas coisas. A primeira, gente, amanhã... Eu não vou gravar vídeo, mas segunda, provavelmente... É, segunda provavelmente eu grave. Sabe o que a gente pode fazer? Criar aqui no canal um jeitão da hora? Coloquem suas questões, né, suas perguntas, o que vocês querem saber e tal. Por quê? Porque no vídeo de prévia do próximo Lenda, eu faço aquele bate-papo e respondo. Aí eu vou tentar não me estender tanto, tá? Não ficar tão repetitivo aí. Let's go! Um salve, é, para o... Ó, para o Cauã. Cauã, é o segundo salve, bicho, que eu tô te dando aí. Todo vídeo, você vai dar salve, Gordinho. Tá bom, é o último, hein? Salve, Cauãzinho, ó. Meu amigo, ó. Um salve pra todo mundo que tá vendo esse vídeo aí. E é legal, se inscreve. Gostou? Se inscreve. E não gostou? Ah, Gordinho, é aquilo que eu falei ontem. Não gostou, não precisa se inscrever, não, cara. Tamo junto também, da mesma forma. É, fiquem todo mundo com Deus. Um ótimo sábado aí. Agora o sábado é noite. É, está sábado à noite aqui em São Paulo. E como diz o Tony Garrido, ó. Todo mundo espera alguma coisa num sábado à noite. Olha lá, cara. O único canal que você joga, você vê o Gordinho Subido, você tem dicas do Rio Climb Racing 2. E você tem... Oh, meu Deus. E você tem um cara que canta. Que canta músicas. É, bichão. Tamo junto aí. Até a segunda-feira. Oh, tchau. Tem magrano e tem gordinho feio. E tem gordinho e magreano bonitinho. Os gordinhos não param de comer. E assim só querem aparecer. Pra trabalhar...